Salve fã clube, bem vindos a mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje eu vou trazer algo muito bacana aqui pro canal, como todos já conhecem, a gente fazia aqui uma série do bule dublado, que infelizmente já foi descontinuada, mas o dublador do Jimmy, ele entrou em contato comigo, e me disse que tava esperando chegar um pacote do bule original de Playstation 2, e achou que seria legal trazer aqui pro canal, achamos que seria bacana ver como é encomenda com todas aquelas paradinhas exclusivas das versões originais, e como vem o conteúdo, depois tem até um teste do jogo também, então já vai deixando aquele like no início que é pra fortalecer o nosso trabalho, vamos bater pelo menos 100 likes nesse vídeo pessoal, essa vai ser a nossa meta, comenta aqui também o que você achou, e já compartilha pra aquele seu amigo que também é fã de bule, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, que a gente já tá chegando nos 3 mil, agora sim, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jorge Lucas, eu fui o dublador do Jimmy Hopkins em alguns episódios aqui do canal, eu vim trazer pra vocês uma encomenda super maneira, que eu comecei a colecionar alguns jogos originais de Playstation 2, e esse lógico não poderia ficar de fora. Então, vamos começar aqui, vamos começar aqui a abrir a encomenda, que tá lacradinho ainda, né, comprei de um grupo que eu participo no Facebook, então vamos começar aqui, vamos ver se eu vou conseguir abrir com uma mão. Bacana que ele vem bem protegido mesmo, olha só quem tá ali, o bicho. É isso gente, é a primeira vez que eu vejo o jogo original do Playstation 2. O que é isso gente, é sensacional. E vem o mapa que eu tomando o jogo. E o que é isso? 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 Bora fazer o teste? Não dá pra ver se funciona o jogo, gente? Aqui. Vou tirar o... Outro jogão também. 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 Bora curtir a jogatina, né? Valeu, pessoal. Até mais. Outro jogão também. 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 Outro jogão também.